Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos quatro dedos não vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Meu querido e minha querida, eu estou aqui para te desejar um feliz 2018 Ano da graça de Deus, ano da bênção, ano da vitória de Deus Esse ano as suas conquistas se tornarão imensas, imensas Feliz 2018 Ano da graça de Deus, ano da graça de Deus